Agora mais jogo meio que agora eu to na hora de almoço Você acaba estressando mais com o hack essas paradas é foda Tem hora que você vai jogar pra estressar o almoço pra ser amarrado Aham, bem isso mesmo E te abaixa ali velho Pega essa abaixa aqui, pega essa abaixa aqui Que ela, cara? Fica comigo já Já joga com isso, mano, não joga com mais nada Achei Boa Vou pegar ela contigo aí, tem AK que ela Se quiser AK contigo, contigo que te drogou Tô com uma cara aqui, já sou pra ela Mano, eu sou embalador por pouco tempo Tem um lá no 330, ó Dentro da casa de dois andares Na casa do God? Aqui, ó No 330, pô Naquela casa de dois andares Derrubou um, derrubou um Que aí, que aí, que aí, você tá? Eu tô sem arma de rua Matei aqui já Tem MP5 aqui Tem grossa, quer grossa? Quero, quero, deixa ela pra mim Vou pegar aqui Como é o nome do... Do Shin Em cima da plataforma, cuidado, cuidado Não, 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 não A cara Em cima do... O Shin tem um negócio pra caralho Nagado Já bem, deu bom Deu bom? Deu bom? Já bem Poxa Fica 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 Vê se tá... Tá levantando aí já Mano, adivinha qual personagem de Naruto tem tatuado? Eu tenho dois personagens de Naruto, tatuado no meu braço Sei É o personagem mais apelão Matei lá Valeu É o personagem mais apelão de todos, o vilão mais apelão de todos Qual que você acha que é? Pem Não, o apelão mano é mais... É É o... Madara Ae E o outro é o cara tipo assim... Mano, ele é o cara mais foda do anime, tá ligado? Tirando... Não, tirando Naruto, Sasuke e os cara aí Mas é um cara que é muito... não é um cara que tipo assim, ele do olho vermelho do olho vermelho? ae pô, o mais bravo de todos mano, o tira cê é louco mano, é muito bravo mano, cê é louco na moral e tipo assim, ele pra mim naquela luta dele contra o Sasuke lá ele só morreu porque ele queria morrer mesmo é, porque ele queria morrer mesmo mano, isso aí ele só queria morrer mesmo porque Sasuke morrer assim, oxi, não dava nenhum caldo não na moral, não dava não mesmo não sabe um cara que eu acho que seria muito foda mano acho que um cara que seria muito foda mesmo no anime se tivesse a história mais prolongada é o Shisui mano isso mano, ele ia ser muito foda é igual aquela luta de Sasuke contra a Deidara também que ele só perdeu ali porque Sasuke é um dos principais né se não fosse isso, ele não teria ganhado não é, aham, protagonismo isso o cara, tem um laço, eu acho que é um aonde? ali no, 295 ali ó atrás dos containers, não sei se era 295? é, aí nesse container aí embaixo aí tem cara aqui, você tá falando? acho que não tem não tem não né porque aquela autodez lá, moço, ele chacra nenhuma, pô o cara vai lá ainda, é no final e faz aquilo eu falei assim, o trago disso, moço, se não fosse isso a gente ia ganhar não papo reto mano, papo reto, teria como ganhar não Deidara também é foda demais, mano tem uma coisa da minha um cara que eu tenho muita raiva é o Danzou e o Ida, mano o Ida matou o... o Ida matou o... o... não Gai é não, o... o único cara... fumante lá ó... eu sei que ele está tudo eu sei que ele está tudo que raiva é quando ele matou mano Ele era massa, velho, eu... Ah, lá, vou mostrar pra mim. Ai! Tá de baixo. Tem dois, só um. E aí, velho. Boa! Os caras tão trocando lá. Caraca, mano, eu quase morri, velho. Ih, eu não acredito nisso. Tô sem kit, tem kit aí? Tem um kit, cheguei, cheguei. Foi aí. Eles tão na mão dele mesmo, na casa de dois, não tá lá? Na casa de dois? É, tá lá na casa de dois, não tá lá na casa de dois. Vai aí com você. Caraca, o cara reou muito tiro, velho. Tá de baixo, mano. Tem um que tá lá no... Peguei, peguei, peguei. Tô com kit já, pode usar, pode usar. Pode pegar aqui, ó. Não, eu tô com mais dois. Tô com cinco, relaxa. Pode ficar... Ah, tem cara de aqui, o cara. Pode ficar, mano. Deitei um. O da pedra eu deitei, hein. Eu não sei onde esse cara de cara tá aqui, mano. Ah, tá em cima da casa da L, eu acho. Não, em cima da casa do God. Vou finalizar aqui, hein. Já tá lá no lugar do outro. Tem, tem uma WM aqui, ó. Derrubaram? Ah, eu... Da B, não tá ali. Aqui ó, aqui ó. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei, peguei. Ela aqui, ó. Ah, não, peguei, peguei. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. A outra. Não, tô com a abaixo, tô com a abaixo. Dá gelo aí. Boa. Vamos pra lá, vamos pra cá, ó. Que aí tá meio de atleta. Lá em cima, né? Tá lá, eu subi no meu, 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 subi no meu. Tá lá, pô. Aí eu achei que eu tinha pegado era... Olha aqui ó. Tem cara aí? Tem, tem, tem um tá, tem um tá subi no meu, subi no meu em cima. E é a morte do Neji, mano? Cê é louco? Não dá. Não tem mal, velho. Morreu pelo pau. É, mano. Morreu pelo pau, velho. Um cara que tem... Um cara que tem o Biakuga, morreu da QGZL e não tremei até... É, mas tem cara lá embaixo. Mano, não vou andar na cara, tá na casa L. Bora lá, bora lá. E amanhã? Rebeu um. É que você vai fechar sempre agora, eles vão ter que subir, mano. Se você ficar meio que atrás da casa. Fica aí atrás da casa que eu tenho cover de você. Demorou. Não, fica aqui ó, fica aqui na frente. Não, não vai, fica ali, fica ali. Vem pra cá, vem pra trás da casa. O cara não esquece, eu... Ih cara. Os dois tá aqui, os ta-ta-ta-tá de dozão, os caras, mano. Vem ganhar essa morte, eu acho. Ele não tá miado, velho, mas ele deve arrelojar. Esse aqui ó. Tomou 150 de carro, esse lado da puta não caiu, velho. Alço uma bossa também. Ah não, tá aqui. Ele nem vira e subiu Ali subiu rapidão, né? Tô pulando sem querer Vou ganhar essa partida aqui Mas eu tô muito ruim de AW hoje Cara, esse rush é da monstra Eu não sei jogar de AW Mano, é fudido mesmo É duro O que? É fudido mesmo Eu passei nunca Mano, é sorte, mano De AW embaixo, não fui agora É sorte, velho, tudo sorte Não é sorte de nada Ninguém faz de sorte não Mano, é um pouco de sorte E um pouco de habilidade Sem mira, sem mira Tá passando meu tiro Tá passando meu tiro Tá passando meu tiro, eu acho Ih, bugou Diz que dá pra jogar emulador, mano Buga demais E aí Pelo amor de Deus, moço O que eu já tô fazendo, mano Mano, é muita sorte Eu ultimamente tô com muita sorte mesmo Pra jogar, velho Diego, ninguém tem sorte Sorte é uma coisa Isso aí já é porque o cara sabe mesmo Mano, eu vou ganhar essa partida aqui pra nós Tá ligado que você vai pegar seu mestre Quer dizer, eu aperto, né? Ou você vai ganhar ponto pra caramba agora Ou você vai pegar um boiá agora Só quero saber onde que tá esses caras Eles tá lá em cima já, velho Mas nós pior que eles estão em cima daí do morro, velho Acho que eles estão nas minhas costas, mano O cara é camperista mesmo Mano, eu vi ele lá, mano Eu acho É no campera não, menino Um periço e prêmio Guarita Um guarita, só não sei se é os dois Será que ele quer abrir ou será que é um, cara? Será que ele quer abrir ou será que é um, cara? Será que falta guarita aí ou não? Tá ligado, é nóis! Opa! Valeu, Sasori Falou, mano Tamo junto, fica o Deus aí, maninho Tá ligado! Tá fora, cara Ei! Tchau! Tchau!